Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos a nossa oração? Papai do céu, abençoai minha escola, meus coleguinhas, minha professora, minha família e todas as crianças do mundo. Amém! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 16! Quinta-feira Nós estamos no mês de setembro Do ano de 2021 Como está o tempo hoje? Ensolarado? Nublado? Ou será que está chuvoso? Que você tenha uma excelente aula! Música 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 Legenda Adriana Zanotto